Olá, eu sou a Andréa da Danoca Enxovais e vou mostrar pra você as fronhas de malha da Altenburg. Como todo mundo sabe, a Altenburg é uma marca muito conceituada e a malha produzida por eles é diferente das outras malhas encontradas no mercado. Além de ser 100% algodão, extremamente macia, ela é anti-peeling, ou seja, não vai formar aquelas indesejáveis bolinhas. A malha deles também não deforma e tem uma durabilidade superior à encontrada no mercado. Então, os joguinhos de fronha são sempre aos pares. Essa fronha não é vendida avulsa, tá? É sempre o parzinho. Então, aqui na embalagem, ó, vem duas fronhinhas em formato envelope com uma aba grande que não deixa o travesseiro ficar saindo, tá, gente? Isso também é muito importante. Tem lençol que a aba, tem fronha que a aba é muito curtinha e o seu travesseiro fica saindo. As abas são grandes, o tamanho é padrão, 50 por 70 centímetros, uma malha extremamente macia e confortável, além de não formar bolinhas e ter uma durabilidade muito superior. A marca produz ela em várias cores, sempre combinando com o lençol de elástico. Então, se você usa fronha de malha, se você gosta de usar malha, vale a pena você conhecer também o lençol de elástico da Altenburg. Tem as mesmas características e a gente tem anunciado o lençol avulso e o kit com as fronhas. Então, vale a pena você procurar aí nos nossos anúncios e conhecer esse produto. Eu tenho certeza que você vai perceber a diferença entre a malha da Altenburg e outras malhas que você já deve ter experimentado do mercado. É um produto diferente, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto